O que está mais evidente no mundo hoje, a crise econômica ou a crise moral? Por acaso a crise econômica não é uma consequência da crise moral? Os homens, na realidade, pela ganância, por uma série de fatores que não cabe a nós julgarmos nesse instante, mas são responsáveis pelas próprias crises, seja elas econômicas, seja elas quais forem. Quem é o responsável? Aqueles que malvertam pelas coisas públicas, pela economia, enfim. Esse é o problema. O problema está em nós mesmos. A crise moral é muito maior que a crise econômica. Ela é a mãe de todas as crises. Excelente pergunta, porque estamos vivenciando um momento muito conturbado em nossas vidas e realmente essas situações têm afetado de forma impressionante a vida de todos nós. É a crise política, é a crise moral, é a crise política, enfim. É a crise da Covid-19. Nos deprime muito, mas nós temos um remédio para isso, o Evangelho. O Evangelho é o maior remédio de todos. O apóstolo Paulo, eu vou tomar liberdade de ler, o apóstolo Paulo, em Coríntios 2, no versículo 4 a 8, ele diz assim, Em tudo somos atribulados, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, perplexos, mas não desanimados. Nós não podemos desanimar. Nós temos que ter certeza que Jesus está no leme, que tudo que estamos passando, na realidade, são consequências que visam o melhor. O melhor de quem? Da humanidade. Infelizmente, infelizmente, existem dois caminhos. O caminho do amor e o caminho da dor. A cada um é responsável e segue os seus caminhos. Então, vamos escolher o caminho do amor. Vamos manter, não vamos nos manter angustiados, mas vamos nos manter animados, na certeza de que o trabalho, a boa vontade, enfim, os pensamentos positivos melhorarão as nossas vidas, com certeza. A desigualdade social faz parte da lei divina? Excelente pergunta. Primeira coisa, a lei divina é a lei natural e é a lei de Deus. Ela é eterna e imutável. Não existe desigualdade, existe perfeição em Deus. Se é desigual, não. Repete a pergunta? Se a desigualdade social faz parte da lei divina? Com certeza, não. Faz parte da lei material, da lei do homem. É isso. Como combater a crise moral no mundo? Ela faz parte da evolução espiritual? De certa forma, sim, porque nós estamos vivendo num mundo de expiação de provas. A primeira parte da pergunta, como é? Como combater a crise moral no mundo? Combatendo aonde? Primeiramente, em nós mesmos. Vamos combater a nós mesmos. A luta não é contra o próximo. A luta é por nós mesmos. O desenvolvimento está em nós. Amai-vos e instruí-vos, diz o livro dos espíritos. Espíritas, eis o primeiro mandamento. Amai, o segundo instruí-vos. À medida que amamos, à medida que nos instruímos, crescemos dentro de nós mesmos. Essa que é a realidade. Por que precisamos passar pelas crises econômicas? Significa que utilizamos os recursos que tínhamos? Nós não precisamos passar por crise nenhuma. Veja bem, a segunda parte da pergunta, como é que é? Significa que utilizamos os recursos que tínhamos? Com certeza. Se nós vivemos numa casa e ganhamos, vamos supor, por exemplo, 5 mil reais. Mas temos uma vida de 7 mil reais, o que acontece? Estamos em déficit. E começamos a gastar demais. A crise econômica não é mais ou menos isso? Qual é a diferença entre a economia de um lar e a economia de um país? Não é verdade? Claro que existem coisas macros e muito mais complexas nesse sentido. Mas o responsável pelas crises somos nós mesmos. Parece que hoje as dificuldades, a violência e as crises são maiores. Isso é verdade ou fruto da exploração da mídia? Tudo o que você falou é verdade. Realmente tudo é verdade. Mas a mídia é um fermento. E muito das angústias, eu diria que é responsável pela mídia. A mídia, com esse fermento, ela aumenta de forma substanciosa as coisas. E ela fica em busca de problemas. Dificilmente escutamos uma notícia positiva. Jornal, o que vende notícia, às vezes é notícia ruim. Não é verdade? Então, a mídia realmente é muito responsável por muitas das nossas angústias. Porque ela é um fermento. É como se fosse uma chama que, em vez da gente apagar, a gente joga mais lenha. O que acontece com a chama? Como as famílias devem se orientar no momento de crise econômica? Uma família evangelizada vivencia melhor a crise? Com certeza. Uma família evangelizada se resigna a mais. E busca, através da oração, através da boa vontade, do esforço, buscar o melhor. E o melhor, quando a gente busca, nós encontramos. Qual o papel da casa espírita na orientação da sociedade em momentos de crise? Ensinar, esclarecer e, acima de tudo, consolar. E esse é o papel da casa espírita. Somos educados para os momentos de crise? Como lidar com as perdas? Muito interessante essa pergunta. Nós não somos criados para lidar com momentos de crise. Deveríamos até ser, para podermos enfrentá-las de forma melhor. De novo, estamos vivendo, vivemos num planeta de inspiração e de provas. Aparelhado a espíritos ainda que estão presos ainda em vários erros. Então, precisamos passar por determinadas situações. Repete a pergunta, por favor. Somos educados para os momentos de crise? Como lidar com as perdas? Como lidar com as perdas? Eu diria o seguinte, é interessante esse aspecto das perdas, porque desde o momento que nós nascemos no mundo, veja que coisa interessante, como nós somos apegados ao materialismo, não é verdade? Como o materialismo é uma coisa que nos impede o nosso desenvolvimento no que tange ao aspecto espiritual. As perdas, elas são tão naturais. A gente nasce, cresce, perde. Pai, perde. A saúde, quando envelhece, perde a vida. Da vida não levamos nada. Não levamos nada. Alguém leva alguma coisa? Não. A única coisa que a gente leva para o outro lado é aquilo que está aqui e aqui. Ou seja, o que é nossos conhecimentos e os nossos sentimentos. E depende do... Quando chegamos lá, vai depender muito do que nós levamos para o outro lado para sermos bem recebidos ou, às vezes, sermos relegados a determinados locais. Essa que é a grande realidade. Devemos ter o cuidado de investirmos também nas coisas materiais, mas, acima de tudo, no espírito, nas coisas espirituais. Qual o papel do Evangelho de Jesus para a melhor compreensão das responsabilidades da vida? Qual o papel de Jesus... Do Evangelho de Jesus para a melhor compreensão das responsabilidades da vida? O papel de Jesus para a... É tudo, né? Se você parava para pensar, a gente parava para pensar, é tudo. O papel de Jesus... O papel de Jesus é esclarecer, nos ensinar o Evangelho, esclarecer, nos ensinar, aprendermos a sermos melhores. É a evolução. As crises econômicas podem ser consideradas provas coletivas? Todas as crises podem ser consideradas provas coletivas. Todas. De uma forma geral. Não é verdade? É a última pergunta ou não? É? Eu vou tomar liberdade. Eu quero ler um artigo que fala sobre as crises. Eu acho que vai ser extremamente interessante para a observação de todos nós. O artigo foi publicado no jornal Mundo Espírita. A pior das crises. Poucas vezes na história da humanidade, a imprensa mundial notificou tantas crises. Crise familiar, crise financeira, crise social, crise industrial, crise de emprego, crise religiosa, crise moral. Há nos corações uma crise de esperanças. Há nos corações uma crise de esperanças. Em 1935, o sábio Emmanuel, pelas mãos diligentes de Chico Xavier, em Palavras do Infinito, já chamava atenção para o fenômeno. A alma humana, dentro dessas vibrações antagônicas, perde-se num emaranhado de conjecturas e sofrimentos, e arremata, reduzindo todas elas a uma só, a de ordem espiritual. Sob as razões, tinha o Cristo quando nos advertiu que não devemos servir a dois senhores. Em nossa ansiosa solicitude pela vida, fizemos a opção errada pelo materialismo, com graves prejuízos para o planeta. Somos todos personagens desses mesmos dramas, construtores de nossa própria infelicidade. Comentando a missão do Espiritismo, Allan Kardec admitia a excelência de um fenômeno de incredulidade que, unicamente, o tempo aniquilará. Daí, derivou a questão 799, de O Livro dos Espíritos, em que indaga. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? De imediato, os benfeitores foram conclusivos, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde se encontram seus verdadeiros interesses. Com a visão da vida futura, com o conhecimento das leis de Deus e sua aplicação, as crises desaparecerão, porque as suas matrizes serão implodidas pela fé renovadora. Dos espinheiros, jamais alguém colherá rosas, como uma roseira não produzirá urtiga. A competição desvairada, vejam bem, a competição desvarada, os vícios, a corrupção, a delinquência, o fagero moral, a permissividade sexual, a ganância, cultuados por quase toda a espécie humana, voltam-se contra o próprio homem, mentor consciente de seus atos. E a lei, de causa e efeito, atuando no plano coletivo. Do indivíduo que subtrai canetas, borrachas e papel de seu empregador. Dos pais que se descuram a educação dos filhos. Do jovem que picha o patrimônio alheio. Do empresário insensível e alucinado pelo lucro. Do operário indiferente. Dos profissionais mercantilizados. Dos políticos usurpadores é que vem as crises. São os escândalos a que se referiu o mestre Jesus. Mas ai daqueles que forem os instrumentos de escândalo. Lembraria o divino pastor. Sempre soberbos, desprezamos os sagrados ensinamentos evangélicos que nos apontam os recursos seguros da felicidade plena. Por isso, recebemos agora, mais intensamente, as consequências de nossos desatinos. Ouçamos o conselheiro celestial. Empreendamos a reação começando em nós mesmos. A mudança de hábitos, a modificação de comportamentos, a redução dos desejos e da ansiedade. Na doutrina espírita estão todos os meios de nossa libertação. Basta buscá-los. Eu quis ler este artigo porque eu acho que ele é, ele representa a grande maioria das perguntas que nos foram feitas. Ele responde de forma muito clara tudo o que foi questionado. É preciso nos integrarmos integralmente, e eu digo isso para mim mesmo, ao Evangelho e aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fácil, mas o começo está em nós. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Amém. Amém. Amém.